A terça-feira foi de tempo fechado e chuva fraca em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O céu nublado manteve as temperaturas amenas. Em Porto Boalegre, os termômetros marcaram 26 graus à tarde. Vamos ver como será o dia amanhã aqui no estado. A condição para a chuva aqui no estado diminui bastante. E amanhã a previsão é de retorno do tempo seco na maior parte do Rio Grande do Sul. Somente nas regiões próximas ao litoral norte e à serra ainda podem ocorrer pancadas localizadas. A nebulosidade aos poucos dá lugar ao sol. Mas as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, a máxima será de 25 graus. E o céu fica encoberto com poucas aberturas de sol. Previsão de chuva em Tramandaí no litoral norte. Faz 22 graus à tarde. Em Ijuí, no noroeste, o tempo fica parcialmente nublado. A mínima é de 17. E o sol volta a predominar nesta quarta-feira, tanto na região da Campanha quanto no oeste. A máxima é de 26 em Santana do Livramento e de 30 em São Borja. O glúten é um elemento químico presente na maioria dos alimentos. Por isso, as pessoas intolerantes a esta substância têm muita dificuldade para encontrar produtos específicos. Deise levou 10 anos até descobrir que é intolerante ao glúten e sofre com a doença celíaca. Após iniciar tratamento correto, em 15 dias, melhorou e parou de ter febre, infecção urinária, amidalite e aftas. Mas encontrar o produto adequado para comer ainda é difícil. A gente já encontra algum produto no mercado. Por exemplo, hoje em dia tem massa de arroz sem glúten. Então, a gente consegue comer massa a um preço praticamente igual à massa feita da farinha de trigo. Mas o pão sem glúten já é mais complicado. Tem uma rede de supermercados que a gente encontra a um preço não bom em algumas lojas especializadas. Nós temos bastante produtos industrializados sem glúten, porém nos maiores mercados. Então, nas capitais, tem lojas especializadas nesses produtos. Mas uma coisa boa que nós temos é que os produtos que não são industrializados não contêm glúten em grande quantidade. Então, tem vários substitutos que a gente pode estar usando para a alimentação das pessoas que têm a intolerância ao glúten. Além disso, o cuidado em casa é redobrado para não contaminar os alimentos sem glúten com os que contêm. As coisas de passar no pão, requeijão, manteiga, maionese, a gente normalmente tem que ter um produto para o celíaco e um produto para a família. Por quê? Porque se a família usa o requeijão, ela passa a espátula no requeijão, passa no pão e depois bota de novo no requeijão, esse requeijão passa a estar contaminado, eu já não posso mais consumir. Então, o que normalmente a gente faz? A gente passa a ter dois produtos, um para a família e um para o celíaco. Estima-se que até 4% da população mundial seja celíaca. Portadores da doença, profissionais de saúde e representantes de indústrias alimentícias puderam discutir o tema no evento Rio Grande do Sul sem glúten. Dos 4%, talvez 1% diagnosticado no estado. É um número alto, cada vez mais os médicos estão cientes e estão pedindo exames, mas é importante que as pessoas conheçam a doença, perceberem seus sintomas e estão dentro do round de sintomas da doença celíaca e procurar o quanto antes um gastro, um nutricionista para poder fazer os exames corretos para diagnóstico. Torcedores do Grêmio vão ter, a partir desta sexta-feira, uma oportunidade de conhecer bem de perto as zonas restritas da Arena Tricolor. Quem participar do tour vai ter acesso a áreas como a tribuna de honra, a sala de coletivas, as cabines de imprensa, os vestiários e inclusive o campo. Grupos de até 50 pessoas vão ser acompanhados por guias bilíngues durante toda a visita, que dura 1 hora e 10 minutos. Nesta terça-feira, jornalistas e convidados participaram do lançamento do projeto. Os tours funcionam de quarta a domingo, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. O agendamento pode ser feito pelo telefone 31810278 ou pelo e-mail contato arroba arenadogremiotour.com.br A maioria dos municípios brasileiros ainda não tem um plano de gestão de resíduos sólidos. Apenas 50% do que é recolhido no país tem destino adequado. O resto ainda acaba em lixões. No Paraná, uma experiência está servindo de modelo sobre a importância da reciclagem. Um dos principais cases do evento foi o projeto do curso de Engenharia Química da PUC do Paraná. O estudo, iniciado há mais de 10 anos por este professor e doutor na área, teve como foco a transformação do óleo de cozinha num produto com composição semelhante à do óleo diesel. A unidade piloto, que fica na região metropolitana de Curitiba, fabrica cerca de 120 litros de biodiesel por dia, que já está sendo testado. Eu teria óleo vegetal, que é um produto sustentável, e o álcool etílico, também um produto sustentável. A reação desses dois produtos gera um terceiro produto, que seria o biodiesel. E sem litros de óleo residual, nós podemos fabricar 75 litros, 75 a 80 litros de biodiesel. As consequências do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foram abordadas pela diretora do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 20% já elaboraram o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, o que dificulta o acesso a recursos federais disponíveis para o setor. Se o município quiser algum recurso para construir o aterro sanitário, no caso que ele não tenha, ou uma central de triagem e separação de apoio à coleta seletiva, se ele quiser recursos federais, de qualquer órgão federal, ele tem que ter o plano, e o plano tem que atender o conteúdo mínimo. O evento foi promovido pelo DMLU, em parceria com o Instituto Americano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O diretor do departamento falou do pioneirismo da capital gaúcha, que foi a primeira no país a implantar a coleta seletiva em 1990. Foi também a primeira capital a impor fim aos lixões, hoje, desde então, nós não temos mais lixões, e nós também somos uma das poucas capitais que apresentamos o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos, que é representações dos municípios aqui, de entidades, de outros segmentos da sociedade presentes no evento, têm curiosidade e querem ver materializada essa parceria dos municípios, dos estados e do governo federal para garantir um reaproveitamento mais efetivo dos resíduos, para fazer com que o ambiente urbano seja cada vez mais qualificado com isso. Até 19 de dezembro, é possível desfrutar de um evento em Pelotas, que reúne a magia do período que antecede o Natal e sensibiliza a comunidade em diversos pontos da cidade. O Encantos de Natal é uma realização do MPA em gestão de eventos da Universidade Católica de Pelotas. A proposta é resgatar o encanto natalino, trazendo muita música para a cidade. Além de presentear os pelotenses com música, o evento está arrecadando livros que vão ser doados para a Casa das Meninas, instituição que cuida de órfãs em Pelotas. A árvore montada perto do quiosque Nelson Nobre Magalhães recebe os pedidos de quem passa pelo calçadão da 15 de novembro. O principal objetivo é fazer com que as pessoas sejam encantadas através da música, através de uma reflexão sobre o que é o Natal. Produzir um evento, na verdade, é isso, é poder proporcionar alguma coisa para as pessoas. Para chegar nesse formato, a gente teve várias reuniões, todo o grupo pôde parar e pensar, a gente teve a oportunidade de diferenciar mesmo o evento. A primeira atração do Encantos de Natal teve a participação dos alunos do curso de tecnologia em produção fonográfica da UCPEL. Eles organizaram a parte musical com uma apresentação interativa, o Jump Session. A Jump Session, assim, diferente de outras apresentações, ela é aberta ao público. Ou seja, o músico que está passando naquele exato momento, ele vai olhar ali a lista de músicos e vai dizer eu toco essa. Então ele vai poder tocar nesse momento ou até mesmo improvisar ali no meio, né? Uma coisa bem aberta, na verdade. O Jornal da TV termina por aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.